Olá! Para você, Leandro Pube. Beleza? Gente, chega na final da Copa do Brasil. Cruzeiro venceu o primeiro jogo fora de casa por 1 a 0. Com muita reclamação dos palmeirenses pelo controlado no último minuto de jogo. Cruzeiro é um time bem arrumado pelo Mano Menezes. Só que, desde a chegada do Felipão, o Palmeiras vive o melhor momento na temporada. Não só pelos resultados, mas também pelo desempenho em campo. O Robes Verde tem duas condições de jogar em BH e reverter o placar e chegar na final. Esse é um jogo imprescindível. Se são dois treinadores roupeiros, fico com o Mano Menezes, atual companhia da Copa no Brasil. Aperte o botão do like e se inscreva. Ao dias de final, o Corinthians fez as companheiras. Primeiro jogo foi 0 a 0 no Maracanã. O Corinthians não viu o melhor momento na temporada. Só que o Chimão cresce em competições mata-mata. E tem condições de jogar em casa em Itaqueira e chegar na final. Não tem gol qualificado fora em casa. Acho muito melhor esse regulamento. O Flamengo tem mais time. Está no momento de guarda muito melhor. Apesar da pressão, Jugo e Maurício Barbieri. Time por time, momento por momento. Aposto na edição da final do ano passado. Cruzeiro e Flamengo chegam na final. Como você, quem acha que chegou na final, coloca aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Valeu!